A noite era especial, era aniversário da emancipação de Caicó e o sistema Fé Comércio resolveu dar à cidade um presente à altura. O espetáculo fantástico, parabéns a todos aqueles que apostaram nessa ideia de fazer esse show hoje, no aniversário de Caicó. A data foi escolhida para a realização de mais um projeto Parcerias Sinfônicas, realizado através de uma parceria entre SESC e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A data foi escolhida para a realização de mais um projeto Parcerias Sinfônicas, realizado através do SESC e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ainda muito bem goste de viver A história de verdade Por toda a minha vida No ano passado, o projeto esteve em Caicó para homenagear o centenário do rei do Baião. Desta vez, o homenageado foi outro, Vinícius de Moraes, que se estivesse vivo completaria 100 anos em 2013. Música Novamente, uma grande estrutura de palco, som e iluminação foi preparada na Ilha de Santana para receber a Orquestra Sinfônica da UFRN. Música Música O cenário, criado por João Marcelino, diretor do espetáculo, lembrava a zona sul do Rio de Janeiro, região da boemia carioca, onde nasceu e cresceu Vinícius de Moraes. Música Eu queria saber o que ele viu. Não era nem o que ele era. O que ele era, todas nós já sabemos, mas como é que eu vou colocar em cena o universo que ele viu. Esse era o nó, esse era um elemento muito mais complexo para ser discutido. E eu fui para as cinco décadas do Rio de Janeiro, né? Desde os trilhos e os bondes no Rio de Janeiro, desde Alapa, Corcovado, o momento em que o aterro do Flamengo está sendo construído. Então, todas aquelas fotografias antigas, eu fui pensando para fazer um diálogo, um link com o roteiro de Danilo Gonais. O espetáculo Vinícius, uma canção pelo ar, é dividido nas quatro estações do ano, que representam momentos distintos da vida do poetinha, como também era conhecido. Música Ele soube viver como poucos, viu? Eu soube ir na intensidade, deixou algumas relativamente tristes, outras bastante felizes, deve ser uma coisa de outro mundo saber que uma dessas canções foi feita para si. Vinícius fez diversas parcerias artísticas ao longo da carreira. Uma das mais conhecidas foi a com o amigo Tom Jobim, com quem criou uma das músicas mais famosas do Brasil, Garota de Ipanema. A beleza que existe, a beleza que não é só vida, que não tem força sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Conhecido por ser um grande conquistador, Vinícius de Moraes sempre cultuou a beleza feminina e teve vários relacionamentos. Foi casado nove vezes, resultado talvez de seu jeito boêmio, um jeito interpretado pelo ator Rogério Ferraz durante o espetáculo. É um cara apaixonado, que apaixonou diversas vezes, amou diversas vezes e a pesquisa estava em cima disso, em cima da paixão pela música, pela escrita. Pelas musas, então tentei me embebedar, me embriagar com esse universo, esse universo de apaixonante, esse universo de amores. A atriz Quitéria Kelly também ajuda a contar a maneira intensa de ser o poeta. Aos oito anos, experimentou o primeiro amor, e daí por diante, sua vida não foi mais do que a busca pela mulher amada, a cuja beleza física e perfeição interior, dedicaria praticamente toda a sua obra poética. As músicas são interpretadas por quatro cantores potiguares, que vivem cada verso entoado. O intérprete tem esse papel, ele tem que viver a letra dos compositores, né? E Vinícius nos dá de presente, porque as canções dele são tão belas e tratam muito do amor, que pra gente se levar e se deixar levar pela música é muito mais fácil, porque tem música que é mais difícil, né? Mas a dele tem essa coisa de deixar você se envolver, porque fala desse amor sublime, é muito bom de interpretar também. E tem intensidade, não é um amor superficial. De forma alguma, são textos belíssimos, profundos, e se você não se jogar, né, não passa mensagem. Você tem que viver aquele personagem, viver aquele papel, pras pessoas entenderem, né? O público fica encantado e busca qualquer lugar que seja, para viver o momento de guardar na memória e no celular. Nós pegamos a música erudita, que é a música da orquestra, a música sinfônica, com a música popular brasileira, e com a parte cênica que nós fizemos com esses artistas. Eles não só cantaram as músicas, eles encenaram a vida de Vinícius. Então isso fica bem mais fácil, isso fica bem melhor para o público, para visualizar. E foi sucesso, tínhamos aí mais de duas mil pessoas. Um presente que Caicó não vai esquecer. Caicó com certeza ganhou um grande presente no dia de hoje, né? E as pessoas mais jovens tiveram a oportunidade de conhecer um pouco a produção cultural de Vinícius, musical e poética, que foi imensa, uma contribuição imensa para a cultura desse país. Foi, assim, um Natal para fechar, para fechar 2013 e para 2014, com tudo que há de bom, e todas as boas vibrações de Vinícius, né? Muito amor, muita paixão, muito auge da paixão, que é o que a gente está precisando. Obrigado.